Dia nublado, eu cansado, mina tá foda a correria Eu sei que ando atrasado, como gosto do dia a dia Tempo não tenho acumulado, recalque e vejo todo dia Vou desistir e meia galo, pra tomar tudo que eu queria Tava dessa merda, tava dessa merda Escuta o que eu tô falando, é claro que eu tô com o dobro dos planos Eu quero tudo do que eu lutei pra ter, tu quer tudo do que tu lutou pra ter Se tu lutou, tu fez por merecer É, vitória na guerra, mas olho gordo na seta Olho grande não me acerta, trago fogo nessa merda Quero paz e um dinheiro, liberdade e dinheiro Vou atras de um dinheiro, espere que o mundo dá voltas Se moscar o dinheiro some, no piscar o teu dinheiro some Do piscar até teu sonho some Longe de todo recalque caô Das vienas, saliva nos meus sonhos Faz teu caminho, meu pai me valor Vagabundo tá contando mês em mês Cada passo que eu tô dando um reze Tudo que eu tô botando beze em vez É, vitória na guerra, mas olho gordo na seta Olho grande não me acerta, trago fogo nessa merda Burn, 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 burn Burn, 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 yeah Yeah Body, 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 sinto cheiro, posso ver o fogo Me decivo, trago bônus, cada dia uma aula, o sol nasce pra todos Um tiro no óbvio, raciocínio, nada lógico Respirando assuntos sóstos, lifestyle de flor e papel na areia Com asquinida, camuflado de amor e ódio E vê se acorda, a vida lá fora, ela só melhora O céu voa além, bunny, bunny com Bahrein, yeah Bunny Bahrein, yeah, yeah Incendiando a sua cidade, sua cidade com os reis E aí Amém.